E aí meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, vamos nos aventurar a fazer uma rala. Se escreve tchala, mas se fala rala. Que nada mais é do que um pão doce judaico, maravilhoso, trançadinho, lindo. Eu vou estar ensinando pra vocês aí, passo a passo, como fazer. Então já fiquem ligados aí, já deixa aquele like pra dar aquela força. Se inscreve no canal se não for inscrito. E simbora, que hoje o bagulho vai ser doido. Como sempre, vou estar deixando aí na descrição pra vocês as quantidades exatas dos ingredientes. Então é só dar uma conferida quando for fazer a receita que vai estar tudo certinho, anotadinho aí pra vocês. Então vamos pro que interessa. E pra gente estar começando a nossa receita, a gente vai fazer um pré-fermento pra esse nosso pão. Porque ele tem bastante gordura. Ele é um pão que leva gemas, que leva manteiga. E um pão que tem muita gordura ou muito açúcar, ele sofre pra fermentar. Ele tem dificuldade pra fermentar. E se um pão não fermenta direito, um pão não fica bom, né? É uma etapa essencial que seja perfeita do início ao fim a fermentação, pra que o nosso pão tenha um bom resultado. Então a gente vai começar fazendo um pré-fermento chamado esponja. E esse fermento nada mais é do que a gente pegar 20% da farinha da nossa receita. Ou seja, 20% da quantidade que eu tô fazendo aqui seria 100 gramas. Então eu vou pegar essas 100 gramas, vou peneirar. Vou juntar com mais 100 ml de água. E o fermento total que a gente vai utilizar nessa receita, né? O fermento biológico seco. A gente vai misturar. Tudo isso vai ficar uma massinha homogênea. E a gente vai estar reservando por em média aí 30 minutinhos pra que dobre de tamanho e fermente bem legal. E essa é a consistência da esponja. O nosso pré-fermento. Passados 30 minutos aí que a gente deixou fermentando, o nosso pré-fermento triplicou de tamanho praticamente. E vocês vão entender por que ele leva esse nome de esponja. Ele tem esses alvéolos aí por conta da fermentação, que se assemelha a uma esponja. E é por isso que ele leva esse nome. Isso é de extrema importância pra nossa massa. Agora com o pré-fermento pronto, a gente pode dar início de fato à massa. Vou estar peneirando aqui o sal e o açúcar e vou misturar a minha farinha que já foi peneirada anteriormente. E a gente vai misturar esses secos aí pra que eles fiquem homogêneos. Após misturar os secos, eu vou pegar as gemas e o ovo batido, misturar com a baunilha e depois eu vou adicionar aos ingredientes secos da massa. E agora eu vou adicionar a esponja. E como vocês puderam ver aí anteriormente, vai uma quantidade bem grande de ovos, né? E o ovo ele tem gordura, principalmente a gema, melhor dizendo. A clara não, mas a gema sim. Então é importante a gente fazer esse pré-fermento pra nossa massa ter um aroma melhor, ela fermentar melhor, ela ter uma aparência melhor, né? Uma textura e um sabor melhor. Aqui a gente só vai misturar até que fique tudo bem homogêneo. E aí sim, a gente vai ver se é necessário, pelo ponto, colocar o restante da água ou não. Agora sim, eu adiciono a minha água. Não vou colocar ela toda de uma vez, porque isso pode fazer a massa ficar muito mole. E não é isso que a gente quer. Isso pode variar da absorção de água da sua farinha. Então eu recomendo que vocês coloquem aos poucos até chegar no ponto. E é essencial que a temperatura da água que a gente for adicionar à massa esteja gelada. Porque com a manipulação, com o calor da nossa mão, a gente vai estar passando esse calor pra massa. E isso facilita com que a massa fique pegajosa, fique molenga e que estresse o glúten. Então é ideal que vocês adicionem água gelada pra facilitar nesse processo de sova, de mistura dos ingredientes da massa. E agora que minha massa atingiu uma textura mais agradável, ela ficou mais homogênea. Agora sim, eu vou iniciar o processo de sova, né? Pra gente realmente desenvolver o glúten dela. Então eu vou estar sovando, igual eu tinha explicado pra vocês no vídeo da focate. A gente vai fazer esses movimentos com o braço, mas sem utilizar a força dos braços. A gente vai utilizar o peso do corpo, porque isso cansa menos. E faz com que a gente consiga sovar a massa melhor. E é importante eu relembrar vocês que a gente não pode bater na massa. A gente só vai sovar a massa. Então não precisa dar soco, não precisa jogar na bancada. É só sovar da forma que eu expliquei aí pra vocês. E também, se sua massa começar a grudar muito, meu, só parar por uns 5 minutinhos pro glúten relaxar, pra você não estressar ele. E aí você pode retornar a sovar a sua massa. E agora eu vou adicionar a minha manteiga, que está gelada e eu cortei em cubos. Eu gosto de adicionar ela gelada, por conta que com o calor da minha mão, né, conforme eu vou manipulando a massa, pra ela absorver essa manteiga, ela vai derretendo com o calor da minha mão. Então isso é bom, evita com que fique espalhando muita manteiga pela bancada e tal. E facilita pra massa absorver essa manteiga. E é totalmente normal que quando a gente adicione gordura em alguma massa, ela fique assim. Parecendo que saiu do ponto, que desandou, como vocês podem ver aí no vídeo. Isso é normal, gente. É porque a massa ela vai absorver ainda a manteiga, ou a gordura que você for adicionar, né, e ela vai parecer que está desandando. Mas é só continuar sovando que dá tudo certo. Tranquilo, pode confiar. E agora a gente vai bolear a nossa massa, como eu já havia explicado também no vídeo da focaccia. É só a gente fazer essas mãos de karatê, juntar todos os dedos, colocar eles firmes na bancada, e não tirar da bancada, untada com óleo em nossas mãos também. E a gente vai fazer esses movimentos circulando ao redor da massa, pra que ela fique com esse formato de bola, que é essencial pra que a gente não perca os gases da fermentação. E agora a gente vai untar nossas mãos com óleo, um cortador, uma espátula ou uma faca também, pra gente tirar um pedacinho da nossa massa que já foi boleada. A gente vai pegar esse pedacinho e vai abrir ele pra saber se ele está no ponto de glúten correto. Que isso vai dizer se a gente precisa sovar mais ou não a nossa massa. E qual é o ponto de glúten correto? A gente vai abrir esse pedacinho e vai ver se a gente consegue ver por ele, pela massa, né, consegui ver do outro lado, e ver se essa massa também não rasga. E como vocês podem ver, a minha aí já estava no ponto ideal, ó. Eu estou esticando e ela não rasga, e dá pra ver através da massa. Isso quer dizer que já está no ponto ideal e não é necessário sovar mais. Em um bowl untado com óleo, eu vou deixar a minha massa descansar por 30 minutinhos coberta. E nessa primeira fermentação vocês já vão poder ter uma ideia do quão importante foi aquele preferimento que a gente fez. A nossa massa praticamente já duplicou de volume, só nesse descanso aí de 30 minutinhos. E é aqui que a nossa rala vai começar a ganhar vida. A gente vai começar a porcionar. Eu vou primeiro quebrar essa fermentação inicial, pra não fermentar demais a nossa massa. Então eu vou liberar os gases com a ponta dos dedos. E a gente vai estar porcionando essa massa em oito partes iguais, ou quase iguais. No meu caso eu vou estar pesando, pra que fique tudo padronizado. Cada bolinha que eu fiz, ficou aí com mais ou menos 100 gramas cada. E pra bolear essas porções menores é bem simples. A gente vai pegar a massa porcionada, vai juntar as pontas ao meio, vai pegar esse círculo que vai formar e vai juntar as pontinhas dele pro meio, com a ponta dos dedos. E vai fazer essa mão igual eu tô fazendo, que eu não sei definir de forma melhor do que a mão que eu tô fazendo. Pra bolear. Então, mesmo princípio do boleado pra massas maiores, a gente vai manter a nossa mão fixa na bancada, e vai fazer esse movimento circular, pra que fique o mais redondo e padronizado possível. E com a massa já porcionada e boleada, a gente vai cobrir e deixar descansar aí por mais 10 minutos. Passados os 10 minutos que a gente deixou a nossa massa descansar, a gente vai começar realmente a modelar a nossa rala. E é aqui que as coisas ficam complicadas, e vocês vão entender porque que eu falei que seria uma aventura no começo do vídeo. Mas calma gente, que não é nada impossível, não é um bicho de 7 cabeças. Ou é, veremos. E pra começar de fato a modelagem do nosso pão, a gente vai pegar essas bolinhas, vai abrir com a ponta dos dedos pra formar esse disco. Vamos pegar a ponta de cima, a de baixo, juntar e enrolar, como se fosse um pãozinho de cachorro quente, por exemplo. E a gente vai abrindo com a ponta dos dedos, fazendo esse movimento de enrolando a massa. Mas aplicando uma pressão uniforme, pra que ela não fique com mais massa de um lado ou do outro, e vocês vão ver o resultado disso depois no final. E sempre do meio pros cantos. A gente vai sempre abrindo do meio pros cantos. Que a gente vai ter esse resultado aí pra fazer essas cobrinhas de massa, baguete, chame como quiser. E qual o tamanho ideal que a gente deve deixar essas cobrinhas, essas baguetes aí de massa? Vai do seu gosto. Se você quer uma massa maior, você vai abri-la mais. Se você quer que fique uma massa menor, um pão menor na verdade, você vai deixar essas tranças menores. Isso vai fazer com que as tranças fiquem mais finas ou mais grossas também. E lembrando que todas tem que ter o mesmo tamanho, porque senão na hora de trançar vai faltar massa, né? E aí você não vai conseguir fazer a trança com sucesso. Ah, e pra vocês terem de referência, as minhas eu deixei mais ou menos com o comprimento do meu pulso, até a ponta do meu dedo indicador. Um pouco maior que isso daí. Mais conhecido como palma da mão, né Otávio? E aqui vocês vão ver uma pessoa muito confusa. Eu fiquei muito confuso pra fazer essa trança. Mas basicamente a gente tem que pegar o da ponta extrema esquerda e passar pra direita. E pra juntar eles dessa forma, é só você colocar do jeito que eu coloquei aí no início e juntar as pontinhas. Aí o da nossa direita vai pro meio. Aí a gente tem que manter esse padrão, sabe? De passar o da esquerda pra direita, aí o da direita vira o do meio, aí o do meio vira o da direita. É um pouco confuso, mas se vocês verem o vídeo, vocês vão entender melhor. Não seguem só pelo que eu tô dizendo. Prestem atenção no vídeo pra vocês terem uma referência melhor. E ali aquela ponta ficou um pouco mais grossa, então eu dei uma enroladinha com a ponta do dedo pra tá nivelando ela pra ela ficar padronizada. E depois vocês vão ver o resultado final também. Mas é basicamente isso. Essa é a parte mais difícil da receita toda. Podem ter certeza que é. Isso aqui é treino, gente. É puro treino. Essa questão da modelagem. Eu não tenho dificuldade nenhuma com essa receita inteira. Só com essa parte de modelagem. Porque se não compromete no visual, né? Do nosso pão. Ele não vai ficar tão bonito. Então a gente tem que ter capricho nessa hora e tem que ter paciência. Se fizer errado, vai lá, tira. Dá pra tirar todas as tranças, tá? Não precisa se preocupar. Dá pra fazer tudo de novo no começo. Então aqui é ter paciência e treino. Não deu certo na primeira, tenta segunda, terceira. Uma hora vai. Isso eu garanto pra vocês. Uma hora vai. Basta treinar que é sucesso. E aqui eu tô deixando outro vídeo pra vocês terem de referência aí como que faz a trança. Quem tem cabelo grande aí acho que nem vai ter dificuldade com isso, mano. Vai conseguir tirar de letra aí pra fazer as tranças. Porque aqui é importante que a gente não erre, né? Porque senão vai comprometer totalmente o visual do pão. Sabor, aroma, essas coisas não vai comprometer tanto. Porque aí já tem a ver com os ingredientes e a fermentação. Mas a estética, né? É bem importante que fique em dia porque a gente come com os olhos também, né? A gente não pode negar isso. E claro, né? A característica do pão é ele ser trançado. Então é bom que a gente faça a trança certinha. E quando você finalizar a modelagem do seu pão, você vai transferir ele pra uma assadeira untada. Com óleo, com manteiga e farinha, com margarina e farinha. Vai da sua preferência. E você vai tá deixando ele fermentar até que ele dobre o volume. Isso não tem um tempo exato, porque pode variar do local que você coloca pra fermentar, da temperatura que tá o dia. Então são diversos fatores que podem influenciar. Então é só ter paciência. Dobrou de volume, tá perfeito. E claro, a gente sempre cobre com um paninho pra evitar que o nosso pão perca humidade. Pães fermentados. Agora a gente vai pincelar aqui um egg wash neles e polvilhar um açúcar. Enquanto eu faço isso, o meu forno tá pré-aquecendo. A temperatura ideal é 180 graus, porque esse pão tem uma quantidade razoável de açúcar. E a gente também vai polvilhar um açúcar por cima. Então pra evitar disso queimar e ficar um gosto no mínimo amargo, a gente tem que deixar ele numa temperatura razoavelmente baixa. Agora se o seu forno for um ótimo igual o meu, um forno da NASA, pra não dizer o contrário, tem que colocar uma temperatura mais alta aí. Mas aí vocês veem de acordo com o forno de vocês. No meu caso eu tive que colocar 230 graus, 205 graus ali, porque o meu forno é muito bom, né? Aí já viu. O único conselho que eu dou pra vocês nesse momento de finalização do pão é que vocês tomem cuidado pra que caia o mínimo de açúcar possível na forma de vocês, porque esse açúcar ele vai derreter e muito possivelmente queimar, virar um caramelo e aí vai ficar um trabalhinho pra poder lavar. Como eu coloquei o alumínio aí untado com óleo, eu não tive esse problema porque não passou pra minha forma. Mas fica a dica aí pra vocês. E com o nosso pão devidamente fermentado, finalizado e o forno pré-aquecido, a gente vai levar pra assar por mais ou menos 20 a 30 minutinhos ou até dourar. E agora eu vou ficar bem quietinho aqui, pra gente poder admirar a lindeza que essa rala ficou. E agora eu vou mostrar pra vocês a importância de uma modelagem bem feita, ó. Aqui ficou aberto porque eu não fechei corretamente. É só um fator estético, mas é bom vocês saberem, né? Pra vocês não se cobrarem, caso fique assim. É só uma questão estética mesmo. Vou mostrar pra vocês agora o interior, o miolo do pão. Ficou muito bonito, ficou bem leve. Bem leve mesmo. Eu fiquei surpreso com quão leve esse pão ficou, meu. Olha aí. Você amassa ele e ele volta pro lugar. Um pão maçudo, pesado. Se você fizer isso, meu, ele vai e não volta mais. Mas esse aí ficou levinho. É a recompensa de você ter paciência, né, pra fazer o pão. Se você fizer um pão com pressa, não vai dar bom. E aí vocês podem ver, ó. Mais uma vez eu vou apertar e ele vai voltar pro lugar, ó. Meu, olha isso. Sensacional. Super leve. Vou até cortar com a mão pra vocês verem, ó. Vou rasgar ele com a mão, ó. Tá maravilhoso. Muito bom. Sensacional. E por aqui se encerra a nossa aventura de hoje. Mais uma receita finalizada. Fica aí com as imagens desse pão lindo, aromático. Saborosíssimo. Super leve. E façam na casa de vocês. Que vocês vão amar. Vocês não vão se arrepender. Vai ser um dos melhores pães que vocês já comeram. E como sempre, vou agradecer aqui a você que é inscrito no canal, que deixa seu like, que compartilha, que ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. São vídeos semanais. Toda sexta-feira eu tô postando vídeo aí pra vocês. Seja receita, ou seja um vlog, ou qualquer outra coisa relacionada ao mundo da cozinha. E por aqui me despeço de vocês todos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo. Semana que vem tô aí novamente. Façam esse pão que vocês não vão se arrepender, hein. É nóis. Fui. Tchau. 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 Obrigado.